Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, apesar da volatilidade do preço do Bitcoin e da sua fraqueza em romper com a forte resistência estabelecida em 48 mil, os tokens do metaverso continuam atraindo a atenção dos investidores e das grandes marcas mundiais. No entanto, apesar do hype em torno do metaverso ainda estar firme, os tokens ligados a essa nova realidade digital também não têm conseguido manter o seu valor próximo de suas máximas históricas. Porém, para o experiente analista do VR Soldier, Kyle Portman, esse pode ser o momento ideal para acumular algumas das principais criptomoedas do metaverso e que podem, num futuro próximo, imprimir grandes valorizações na medida em que o amplo mercado de criptoativos for recuperando seu ímpeto de alta. A primeira criptomoeda analista do analista é o WAX, um projeto que foi lançado em dezembro de 2017 e também é conhecido como The World Wide Asset Exchange. O WAX apresenta alguns dos jogos mais populares do mercado pelos usuários, incluindo Farmer's World, Splinterland, entre outros. Ainda segundo ele, o WAX também é extremamente fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie um WAX Cloud Wallet. Não há plugins de terceiros que os usuários precisem baixar, tornando o WAX perfeito para iniciantes. Além disso, ele aponta que a WAX Cloud Wallet integra-se a todos os aspectos do ecossistema WAX, como vários jogos, mercados NFTs e etc. Outra criptomoeda analista do analista é a Rádio Kaka, ou Raka, lançada em agosto de 2021. É um token de metaverso coordenado por uma organização autônoma descentralizada, ou DAO. Para justificar a sua escolha, o analista aponta que o Rádio Kaka vem fazendo importantes anúncios sobre o seu metaverso, o USM Metaverse, inclusive com uma parceria com o rapper French Montana. Além disso, ele também destaca que a Rádio Kaka também apresenta um jogo baseado em blockchain chamado MetaMoon, que é desenvolvido no estilo play-to-earn, no qual os usuários devem comprar um MetaMoon Egg no mercado NFT oficial da Rádio Kaka para começar a jogar e ganhar recompensas. Fechando a lista, Portman indica Alien Worlds, que foi lançado em abril de 2021 e figura entre os principais jogos de metaverso do mercado de criptomoedas, com mais de 200 mil usuários ativos. Alien Worlds é um jogo baseado em NFTs, construído na blockchain WAX e integrado às cadeias BNB. O game é 100% free-to-play e gira em torno da mineração de tokens Trilom, ou TLM, que pode ser feita de várias maneiras no game. A primeira maneira é comprar ferramentas de mineração no mercado NFT da WAX, onde os usuários podem usar até três ferramentas, e as ferramentas mais caras podem fornecer maior potencial de ganhos, mas exigem muito tempo de espera entre a mineração. E a segunda maneira de minerar o Trilom é apostando TLM nas cadeias BNB, alugando naves espaciais para enviar missões. No final de cada período de staking, os usuários recebem um bônus em seu TLM inicial e NFTs raros.